Bom dia, hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid deve ouvir dois depoimentos. O primeiro, agora pela manhã, do atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele assumiu a pasta no dia 23 de março deste ano, com a pandemia na fase mais aguda registrada até agora. Ele deve ser cobrado pela demora no calendário de imunização no Brasil. Nos últimos meses, o Ministério não conseguiu entregar o número de vacinas previstas e também não ampliou a quantidade de fornecedores do plano. À tarde, a CPI receberá o presidente diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. O tema principal da discussão com o chefe da Anvisa deve ser as causas da falta de aprovação do registro da vacina Sputnik V, criada pelo Instituto Gamaleya da Rússia e comercializada pelo Fundo Russo de Investimento Direto. Barra Torres é um oficial da Marinha e foi indicado ao cargo em novembro do ano passado. A presidência da CPI deve instaurar nesta quinta-feira um esquema de rodízio de perguntas entre os senadores titulares do grupo e as parlamentares mulheres do Senado. A medida busca ampliar a presença feminina na CPI, que não possui nenhuma mulher entre os membros titulares. No fim da sessão, a expectativa é que os senadores votem também outros 60 requerimentos de informação, principalmente em relação à compra e à produção de cloroquina pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Exército Brasileiro. A cobertura completa você acompanha ao longo da nossa programação e ao meio-dia no Jornal da Tarde. De Brasília, Rafael Braga.